Olá, tudo bom? Você está no canal do Insel Lopes e neste canal você vai aprender como melhorar os seus trabalhos na internet. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, tudo bem? Vamos lá? Para você que precisa proteger o seu perfil, é importantíssimo você colocar um sistema de dois fatores no seu perfil. É importantíssimo o e-mail a qual você está vinculado com o seu perfil no Facebook não ser conhecido. Por que não ser conhecido? Porque se for conhecido, as pessoas maldosas, os hackers, as pessoas que... Não todos os hackers, né? Mas pessoas maldosas, principalmente, que dão de hacker, vão querer derrubar o teu perfil, vão querer roubar o teu perfil, vão querer denunciar o teu e-mail. Então, é importante você proteger de todas as formas. O que você pode fazer? Você pode, muito bem, trocar o URL do seu perfil do Facebook, o URL lá em cima, na barra de navegação. Você pode trocar o e-mail. Se o e-mail que você está trabalhando, muita gente conhece, você cresceu demais, você está crescendo, e aí o que acontece? Você pode trocar este e-mail também. Coloca um e-mail a qual poucas pessoas possam conhecer. Afinal de contas, você não pode e não deve, de maneira alguma, confiar totalmente nas pessoas. Eu vou repetir. Você não pode e não deve, de maneira alguma, confiar totalmente nas pessoas. Até porque as pessoas traem. Principalmente aquelas que, muitas vezes, não tem princípios, não tem ética, não tem padrões familiares aos quais foram ensinados. Então, vamos lá. Você vai, para proteger o seu e-mail, você vai trocar o URL do seu e-mail. Eu já tenho um vídeo sobre isso, falando, tá? Você vai procurar no meu canal como trocar a URL do e-mail, tá? Para o URL do e-mail, não. Como trocar a URL do perfil, você vai trocar o e-mail do seu perfil e você vai esconder. Quando eu falo esconder, é não mostrar. Só o fato de as pessoas não estarem sabendo, não estarem conhecendo, já é de bom tamanho. Pô, Lopes, mas eu sou uma pessoa muito conhecida, cara. Eu tenho que fazer tutorial, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como que eu vou deixar de mostrar quem eu sou? Tudo bem, então você pega um e-mail ou um URL de um perfil a qual está totalmente blindado. O que é um perfil blindado? Você tem um sistema de dois fatores. No celular, você vai chegar aqui, tem esse sistema aqui. Cadê, cadê, cadê? Esse aqui, do lado do WhatsApp aqui. Ao lado do WhatsApp. Está vendo? Ó. Ao lado do WhatsApp. Tem esse aqui, que é o Authenticador, né? Authentica. Que é da Google. Tem outros também. Como que funciona? Você vai dentro... Tem um vídeo falando sobre isso. Você vai dentro do Facebook, do seu perfil do Facebook. Você vai colocar esse sistema de dois fatores. Aí você coloca aqui, ó. Você chega, vai aparecer. E você vai colocar assim, ó. Ó. Isso aqui é perfil da empresa. A pessoa, de tantos e tantos segundos, a pessoa, ela... Ela... O Facebook do Lopes. Ó. Daqui tantos segundos, vai trocar o número. Então, se alguém quiser ficar entrando no meu perfil, roubar o meu perfil, ele não vai conseguir. Por quê? Ó. Vai trocar, ó. Trocou. Está vendo? Então, através desse sistema de dois fatores, já está seguro. Se eu fosse você, dependendo do tanto de patrimônio que você tenha, dependendo do tanto de investimento que você tenha, ou do valor, do poder monetário que você tem mensal ou escalável, você, além de colocar esse sistema de dois fatores, você também coloca o sistema de dois fatores em SMS. Com o sistema de dois fatores em SMS, você sabe que vai vir para cá, ó. A pessoa está tentando entrar no seu e-mail, no seu perfil, porque é o seguinte, tanto o e-mail, como o perfil do Facebook, dá para colocar dois fatores. Deus abençoe. Um beijo no coração.